Um assassino espalha a morte pelo subúrbio de uma pequena cidade. Hoje, na série Ver Antes de Morrer, o clássico Halloween, de John Carpenter, logo depois da vinheta. Eu sou o Diego Cardoso e você está no canal Cultura e Ação. Basta escutar essa musiquinha que a gente já lembra do personagem e do filme, né? Halloween, A Noite do Terror, é um clássico slasher com o roteiro de Deborah Hill, dirigido em 1978 pelo então jovem cineasta John Carpenter, que também compôs a trilha sonora do filme. Ele possui uma trama bem simples, que começa no Halloween do ano de 1963, na pequena cidade de Handelfield, Illinois. Michael Myers, então uma criança de 6 anos de idade, assassina sua irmã mais velha, Judith, a golpes de faca. Quinze anos depois, na véspera do Halloween de 78, Michael consegue fugir do hospital psiquiátrico, onde ficou preso desde a noite do crime. Ele rouba um carro e parte em direção à sua antiga cidade, onde, no dia de Halloween, passa a observar e perseguir a adolescente Laurie Strode, personagem de Jamie Lee Curtis, em sua estreia no cinema. Quando chega a noite, Michael Myers, vestindo um macacão e uma máscara sinistra, começa a espalhar a morte por essa comunidade do subúrbio. A única esperança de detê-lo é um psiquiatra, o Dr. Sam Lumes, personagem de Donald Pleasance, que tratou dele desde a infância e acredita que Michael seja a personificação do mal. Halloween é uma produção de baixo orçamento, que foi rodada em apenas 20 dias. Custou aproximadamente 320 mil dólares, mas arrecadou cerca de 55 milhões de dólares em todo o mundo, o que faz dele um dos filmes independentes mais bem-sucedidos da história do cinema americano. Quase todas as cenas foram filmadas com câmera em movimento, com o objetivo de transmitir para nós, espectadores, uma sensação constante de insegurança. E também nos preparando para que, a qualquer momento, aconteça algo potencialmente perigoso ou fatal na tela. Uma coisa que me chama a atenção aqui nesse filme é que tem sempre alguém observando, seja ele o próprio assassino ou uma potencial vítima, o que faz com que a produção tenha o tempo todo um clima de paranoia. E também a gente tem várias cenas aqui que foram rodadas em ponto de vista, que é quando a gente acompanha a ação sob o ponto de vista do personagem, incluindo a própria cena de abertura, que coloca o espectador sob o ponto de vista do Michael enquanto ele mata a própria irmã. O que faz de Halloween um dos filmes de terror mais influentes de todos os tempos é o fato dele ter sido precursor de muitos clichês do gênero, que já foram amplamente repetidos em outros filmes slasher. É de Halloween, por exemplo, que nasceu o princípio puritano de que a sobrevivência de um personagem está intimamente ligado à sua experiência sexual. Notem que, nesse filme, a maior parte das vítimas foram mortas logo após encontros sexuais. Laurie, a protagonista, é a representação da inocência, a babá virginal, de frente de suas amigas, mostradas como garotas promíscuas. Esse mesmo tipo de princípio pode ser observado entre vítimas e sobreviventes em filmes como Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo, produzido alguns anos depois. Uma outra coisa que eu acho interessante nesse filme é a série de tributos que o John Carpenter prestou ao cinema de Alfred Hitchcock, que podem ser anotados desde os nomes de personagens, como Marion Chambers e Sam Looms, que são uma clara alusão aos personagens Marion Crane e Sam Looms, em Psicose, e também a escalação de Jamie Lee Curtis para o papel da mocinha. Para quem não sabe, a Jamie Lee Curtis é filha da Janet Leigh, que interpretou a Marion em Psicose. Halloween possui duas versões, a de cinema, com 91 minutos, que é a mesma encontrada nessa e nas demais edições lançadas em DVD e Blu-ray aqui no Brasil, e uma versão estendida, com 10 minutos a mais, editada especialmente para a TV americana, que é, inclusive, a mesma versão que já foi exibida várias vezes pela Rede Bandeirantes aqui no Brasil. Uma das cenas que eu mais sinto falta nessa edição aqui em DVD é a cena em que o Dr. Looms discute sobre a transferência de Michael para um sanatório de segurança máxima, e a cena que vem logo depois, quando ele observa Michael dentro do quarto. Esse filme ainda gerou sete sequências, incluindo três estreladas por Jamie Lee Curtis no papel de Laurie Strode, incluindo, claro, o meu preferido, que é Halloween H20. Em 2007, foi lançado um reboot dirigido pelo Rob Zombie, e, recentemente, o John Carpenter anunciou que está trabalhando em uma nova sequência do clássico, prevista para outubro de 2018, que deve trazer de volta Jamie Lee Curtis ao papel de Laurie Strode. Segundo as primeiras informações, o filme deve ignorar essas sequências, e também o reboot de 2007. E, antes de finalizar esse vídeo, uma última curiosidade. A máscara que foi utilizada por Michael Myers no filme é, na verdade, uma máscara do rosto do ator William Shatner, virada do avesso e pintada de branco. Essa máscara foi estreita de uma fantasia de Capitão Kirk, o personagem que o ator viveu na série Jornada nas Estrelas. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar para ajudar a divulgar, e de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.